Honegan, o que aconteceu? A transmissão foi cortada. Salazar, como você? Nós sequestramos a linha. Nós não queríamos que você contasse a todos as informações necessárias. Onde é que está Ashley? Ah, então ela caiu para uma das nossas maravilhosas armadilhas. Vamos encontrá-la. Não se preocupe. Ah, sim. Eu vou deixar nossos insetos miseráveis para fora para se exercitarem nos esgotos. Obrigado, você deve me manter e me fazer companhia. Eu espero que tenhamos nosso próximo encontro em outra vida. É, quer dizer então, né pessoal, que agora eu vou ter que ir para esgotos. Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4. Se você puder, cara, eu sei que é meio chato pedir isso, né? Mas eu acho que ajuda bastante. Puder deixar seu gostei, cara, deixa seu like aí para incentivar a série. Porque isso aí, cara, ajuda demais. Muita gente que nem conhecia o jogo acaba conhecendo. Quem não conhecia o canal conhece também. Você não sabe o quanto o seu gostei me ajuda. E agora nós estamos sem a Ashley. Então é um capítulo sem o peso morto, né? Que se chama Ashley. E agora nós podemos andar por aí tranquilinhos. Vamos ver aqui o que eu posso achar de itens para mim. Vamos falar aqui com o brother, ver se ele tem alguma coisa para vender para nós. Eu tenho um spinel para vender para você. Vamos vender aqui um spinel, que nós temos um spinel, spinel. Dois spinels. E dois velveto, blu. Tu tem alguma coisa aí para mim? Treasure, handgun, shotgun. Nenhum first aid, né? Claro que não. Red Knight. Você pode usar Red Knight. Ah, gostei. Agora gostei. Aumentei o firepower. É sempre vou aumentar o firepower aqui. Riot Gun não dá. Rifle. Dá para aumentar. E da TMP também. Estou oficialmente pobre, cara. Obrigado por me deixar pobre. De nada, velho. Agora vamos procurar onde é que a gente tem que ir. Aqui tem um baúzinho. E dentro do baúzinho... Uma hand grenade. Será que eu estou sem espaço? Não, espera aí. Deixa eu fazer uns cálculos aqui. Tá. É só eu combinar duas ervas aqui e vai dar tudo certo. Pronto. Agora eu pego. Eu estou cheio de granada, né? O cara tem que começar a gastar isso aqui. Tá. Deixa eu pensar agora onde é que eu posso ir. Pela porta lá. Não vou sair de novo, né? Caminho lá para trás não tem nada. Vou tentar subir. Vamos subir. Pera aí. Tem uma munição ali. Eu vou pegar a munição primeiro. Vou pegar, né? Tá legal? Vou pegar a munição. Tá legal? Tá tudo legal? Ah, jogo ruim. Só dá para equipar aqui. O resto eu jogo fora. Seis balas no lixo. Ali não dá para ir. Se a gente de tiro não vale a pena, né? Só para pegar uns coletáveis. Que não servem absolutamente nada para mim. Eles são só coletáveis mesmo. Tipo, para você passar o tempo, né? Se você quiser desbloquear tudo, boa sorte. E eu não tenho paciência para isso, não. A porta aqui está trancada. Para cá não temos mais nada. E eu quero saber onde é que eu vou, né, amiguinhos? Não tem uma saída lateral aqui, não? Por favor? Saídinha lateral? Eu só quero uma, cara. Dá para abrir esse móvel? Dá. É, uai. Peguei. Ainda bem que eu não esqueci os bagulhos. Será que não tem nada mesmo aqui no fundo? Fora o cara? Não vou dar uma salvadinha, nada. Recém começou uma fase, né? O que é isso? Que indecência é essa? Aqui. Monés. Sabia que tinha que estar por aqui. Ai, meu Deus. Agora vai começar o inferno. Tem insetos aqui. Mas não basta ser inseto. São insetos invisíveis. Isso vai ser lindo. Meu Deus do céu do meu trabalho. Para identificar eles, eu vou ter que usar a minha mira. Por quê? Porque o negócio fica vermelho só quando eu miro nos bichos desses, né? Não, abre aqui. Tem que abrir por lá. Opa. Cara. Eu ouço por tudo, velho. Calma. Não tá aqui. No teto. É burrice isso. O bicho é invisível. Não faz diferença. Vamos abrir aqui. TMP. 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 Cadê o bichinho? Eu sei que tu tá por aqui, bicho. Ai, como é que você sabe? Porque eu só... Morreu. Ahá. Morreu. Beleza. Não morreu. Agora foi. Tem que se contorcer pra morrer. Opa. Red Eye. Gostei. Vamos lá. Segue o baile. Cadê vocês? Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que não pode ser só o... Eu lembro dessa parte. O inferno. Ai. Caramba. Meu Deus. Tem dois. Corre. Corre que ele vai matar. Acorde. Acorde. Ai, meu Deus. Minha vida, bandida. Ai, meu Deus. Eu vou pegar aqui minha doze. Eu vou levar meu monitor pra jogar o meu lauzinho. Cadê? Apareça, satanás. Satanás. Mano. Isso me deixa muito nervoso. Para. Estão ali. Correu um. Ele tá vivo ainda. Peraí. Metrador. Vai, metrador. Não aos levantar. Lixo. E agora, seu lixo. TMP. I'm dying on my... MT, MT. Hey. Beleza. Vai sobrar... Vão sobrar oito balas. Que eu vou deixar aí. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamos recarregar isso aqui. Vamos ver o que mais tem que recarregar das minhas armas. Pistolita. Tudo, né? Menos a Mind Trower. A lançadora de minas. Oh, mina. Mil e uma noites de amor com você. Nossa, eu nem tenho munição pra isso aqui. Só pra minha doze. Minha doze. E a treze. Cadê? Oh, 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 nossa, cara. Como eu sou zoeirão. Vamos usar a metrador, que é melhor. Cara, eu odeio essa parte, mano. Eu odeio essa parte, mano. Não venham. Já chegamos. Opa. Ele tá no teto. Vai morrer, Satanás. Filhote de satã. Ai. Michael's vessel. Ai. Troca. Vamos. Doze. Me ajuda. São dois. Pare de me chutar. Ah. Caramba, cara. Essa fera aí, hein, meu. Caraca. Dá pra abrir isso aqui? Né. A porta está enferrujada. Pra cá nada. E para cá. Para o Lodbo, um grado eu vou. O que que tem aqui? Uma portinha só. Ah. Assim é uma sala de giradores. O que que é isso? Blue Butterfly Lamp. Será que eu posso usar os cat's eye nela? Vamos combinar aqui. E aí eu tenho mais um soro duplo. Deixa eu olhar mais. E aqui já dá pra mexer. Deixa eu só testar uma coisa primeiro. Combinar. Ahá. Dá pra combinar com mais um? Não. É, mas tá bom por enquanto. Vamos lá. Vamos drenar isso aí. Drenar a água e prosseguir. O problema é que esse jogo sempre vai ser vida, cara. Nunca é dinheiro ou munição. Pelo menos pra mim é assim que funciona. É sempre vida. Vocês vão me atacar quando eu sair, né? Eu atacaria se eu fosse eles. Olá? Alguém aí? Ai, caramba! Tá vivo ainda. Morre! Diabo! Tem mais um, né? E ele tá atrás de mim. Tchau! Quatro tiros, cara. Blue. Beleza. Tá, vamos trocar aqui. Mas antes vamos já combinar o blue que eu peguei. E deve valer uma fortuna isso aqui agora. Graças a Deus. Pelo menos eu sou pago bem, né? Pra ser um mercenário. Bichinho! Eu sei que vocês vão sair dali. Eu tenho noção. Eu lembro do jogo. Vocês vão sair do teto, né? Ai, podia ter chutado ele. Eu preciso usar o bagulho. Eu tô muito tenso, cara. Não tô nem comentando nesse vídeo de tão tenso que eu tô. Quando eu fico tenso, eu calo a boca. Vocês já me conhecem. Vai vir mais um. Gente, desgraça! Bicho feio! Com licença. Vai, Yellow agora. Pra que eu não tenho nada, vem Yellow, né? Delícia. Delícia. Assim você me mata. Tem uma coisa aqui e não tem nada. E nas outras? Aqui tem algo. Tem... Uma file. Lois mesmo. Ah, o cara que me ajudou ficou aqui também. Caraca. Será que ele é do mal? Não, eu não lembro de nada disso. Ele é do mal, amiguinho. Vamos ver. E nessa cela... Nada. Tá, vamos descer. O Yeti conhece o caminho. O Yeti conhece o caminho. O Yeti conhece o Yeti. Eu lembro que vai vir um aqui. Pois é. Ai, tá atrás de mim. Matei. Graças a Deus. Oh, Bila. Mil e uma noites de amor com você. Na praia do barco, no farol apagado. Muinho abandonado, alto astral. Eu e você. Na ilha do sol. Na ilha do sol. Só? Deu? Deixei embora então. Graças a Deus. Tá, acho que agora parou os bichos. Ah, legal. Passei. Não acredito. Deu o vento, bro. Amém, irmãos? Amém? Vamos sair desses esgotos nojentos. Não aguento mais isso aqui. Eu não aguento. Olitônico, olitônico, olitônico com guarana. Olitônico, olitônico, olitônico com guarana. Agora eu vou me ferrar. Eles querem me matar. Oh, o cucúsculo ali. Eu vou tacar uma granada no meio deles todos. Calma aí. O que vocês vão ver? Olha aqui, ó. Olha que lindo isso. Bem devagarinho. Ali. Matei vários. Sobrou um. Fugiu. Não acredito. O líder tá vivo ainda. E fugiu. Droga. Grande. Claro que ele tá vivo. Ele tem um verbo dentro dele. Matei. Preciso descer. Onde é que eu desço? Tem uns jarros só. Preciso descer lá e pegar as coisas rápido antes que elas sumam. Aqui. Tem que pular aqui. Tem que puxar esse lever, né? Ok. Meu vento 1. Vou descer por aqui. Para a esquerda. Tem mais uma coisa aqui? Caraca. Uma máscara elegante. Onde é que eu desço, cara? Ai, eu não quero perder tudo. Eu não quero perder tudo. Aê. Cadê? 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 Iluminados. Pendant. Sério? Subiu tudo já? Só tinha isso? Ah, que jogo lixo, velho. Ah, que mentira. Tá. Agora que eu tenho iluminados. Pendant. Vamos ver onde é que eu posso ir. Aqui para cima. Oi. Tu tem alguma coisa para oferecer aí? Ah. Tu sempre disse que tem coisa rara, né? Mas coisa rara de fa... Nossa. Caraca. Deixa eu ver se eu consigo encrustar esses eyes nessa... Nessa máscara, cara. Pera aí. Não. E esses velvets? Por favor, eu vou guardar eles ainda. Você tem mais alguma coisa para mim? Hein, seu feioso? Vou te comprar. Ah, agora tu me vende, né? Seu corno. Viado. 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 É. A sua mãe, o acubeiro. Firepower. O negócio é eu tornar só Firepower, hein? Só Firepower. O resto é despedir esse dinheiro. Aqui é o quê? Aqui é uma porta, né? Darkness. Erva vermelha. Seed Moreira. Beleza. Eu tô sentindo uma treta, velho. Peguei um papel. Papel é bom. Sempre bom. Vai. Papel é bom. O papel é bom. Já consegui? Aqui não? Não. Não. Ah, velho. Agora é o inferno. Ali está. Mata-lo. Isso aqui é lindo. Deus, eu vim por aqui também, né? Eu vou esperar eles chegarem. Eles não me acertam aqui atrás da pilastra. Esses aí eu pego na porrada. Ai, meu Deus. Matei. Tem mais algum vindo por aqui? Não. Tomou um headshot lindo, cara. Vamos subir e vamos já matar eles. Calada. É, mascarazinha de ouro. Ostentação. Com o dinheiro do povo, né? É desgraçado. Depois eu volto pra pegar tudo. Cheguei, caramba. Cadê os lixos? Na sua causa. Pô, vocês são os heróis, né, velho? Opa, eu acho que alguém explodiu, hein? Parece que o jogo explodiu lá mesmo. Ah, legal. O cara já fugiu, né? Ele tá ali. Meu Deus, se eu conseguir pegar ele agora vai ser lindo. Ah, velho. Ah, perdi ele, mano. Agora vai ser muito mais difícil matar. Me compraram, cara. Me compraram, Gui. Agora vai ser o inferno. Só digo isso. Cadê? Tá aqui? Não, volta aqui. Diabo. Fugiu? Tu não vai escapar de mim, cara. Preciso pegar esse cara. Ah, ferrou. Agora esquece. Agora esquece que ferrou muito. Mano. Por quê? Por que eu fui errar esses tiros, velho? Eu tô muito ligadão agora, mano. Tô muito loucão. Doido de pedra. Isso. Então eu tenho que acertar ele com isso aqui. Agora ele tem uma mega metralhadora. Calma. Não funciona, né? Posso pegar ele do chão também. Peraí. Tá quebrando tudo. Peraí. Tem um plano. Vamos lá. Pegar ele por trás. Ai, que loucura isso, cara. Ai, meu Deus. Ai, que mentira. Jogo mentiroso. Matei. Caramba, cara. Deixou a chave. Ok. Peguei a chave. Perfeito. Viu? Em um episódio. Eu achei a chave. E leão não. Que lixo. Você bota. Nossa, cara. Tô ficando bêbado. Tem que parar de gravar. Tá ficando ruim. Vídeo. Rui. Eu sou rei. Rei. Gastei um negócio de vida porque eu sou burro. Se eu tivesse pegado ele antes. Se eu tivesse pego, né? Ou pegado. Sei lá. Tanto faz. E eu não teria gastado isso, né? Voltamos, galera. Agora a gente tem que resolver um puzzle, né? E tem que deixar seis... Seis mortes nos quadros. Deixa eu só lembrar, então. Ali são três pessoas. Tem que somar seis em todos os quadros. Por enquanto, são sete. Sete. Muitos. Agora foi. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aí. Ok. Sou empolgante, cara. Voltamos, galera. Acho que agora voltou ao normal o meu bagulho. Estava dando os bugs do século. Meu Deus. Os malucos do meu lado eu não vi. E agora todo mundo quer me matar. Resumo da Kitsina é essa. Matem ele. Matem o americano. Aí o cara falou que ele só tem 20 anos, né? Pra mim ele não tem nem isso de idade, né? Tá tudo bem. Cada um faz o que quer. Ô, véi. Saco não. Saco da carrinho não, véi. Meu Deus. Lança a míssel. Caraca. Agora ferrou muito. Vou me esconder aqui. Porque aqui eu estou seguro. Opa, peraí. Ah, sem bala. Nice. Se não, eu ia atacar aquilo ali e ia queimar ele. Ah, que delícia. Eles mandando mais inimiga pra mim, né? Mais amiguinhos pra brincar comigo. Ai, que inferno. Eu vou chorar, hein? Ai, véi. Não, para. Ai. Ô, véi. Tu me atirou? Tô esperando. Tem uns caras de lá. Ai, meu Deus. Tá ficando chato isso aqui, véi. Seu pão, hein? Tô me cercando. Bé, bé, bé. Vem, para de cuspir. Sai da frente, satanás. Queima o fogo de inferno. Cadê? Ah, para de fugir, véi. Seja homem. Isso aqui não é fuga, é estratégia. Calada, véi. Silêncio. Só isso. Olha, olha que covarde. E agora, seu lixo. Cadê? Cadê o outro? Sei que tem mais um. Eu tô ouvindo os bê, de vocês. Bê. Bê. Ali. Morreu. Aí tem os caras do lança-míssel aqui, né? Que delícia, velho. Ai, se eu te pego. Ai, ai, ai. Cara, o ruim é que a animação anterior ficou toda feia por causa do bug, cara. E é da versão do Wii mesmo, cara. Rodando no Wii U. Só que, do jeito que a Nintendo, ela nunca vai lançar um patch para corrigir isso, tá ligado? Vai ficar para sempre. O que que tem aqui dentro? Opa. Achei um jarro. E tem um botão. Para que serve esse botão? Ela tem que desativar o sistema de segurança? Tá bom. Eu vou achar o painel. Ela achei que eu vou achar o painel. Será que é por causa daqueles caras que estão lá atrás daquele quadro? Aqui, talvez? Eu vou levar para a amarela. Tenho com o que combinar? Tenho. Beleza, vamos pegar então. Pega, gira ela e combina. É! E descendo, tem só uma portinha para o outro lado, né? Aqui para baixo, no caso. Não vai se querer não aparecer mais, não. Acho que eles existiram. Vamos usar essa míssel. Polição de rifle. Dinheiro. E aqui? Dinheiro. Tudo dinheiro, né? Então quero dinheiro, quero. Amor sincero. Tá trancada essa porcaria. Isso aqui é alguma coisa? Ah, eles ativem o sistema de segurança. Perfeito. Agora eu posso ativar o painel lá. Ah! Ô, velho. Pera aí. Nossa, eu morri. Eu morri. Eu morri. Véi. Isso foi muita covardia. Muita covardia. Tipo, meu Deus, vai para o inferno, cara. Covarde. Verdade, hein? Cara, eu tomei dois mísseis na cara e eu tanquei. Eu sou o MacGyver. Eu sou mais que o MacGyver. Eu sou a arma anti-nêmesis. É isso que eu sou. Ai, meu Deus. Tem dois lança-míssel ali. Sério. Quando eu abro a porta, tem dois lança-míssel. Ah, então beleza. Quero jogar assim ou não jogar assim? Só que vale a pena usar uma arma mais rápida agora. Morreram. Tem uma escadinha para algum lugar, né? Para ele ir para o meio. Ali é a passarela. Dançada Manuela. Dançada Manuela. Headgun. Rifle. E aqui? Ah, tem a primeira parte que eu precisava. GOLD. Agora abriu, né? Porque é incrível que era um sistema de pressão, né? Eu só apertava. Eu só tirava o GOLD dali e liberava. Óbvio. Quem não pensou nisso antes? Vamos agora entrar por aqui. E vamos seguir o nosso caminho para o Resident Evil. Bug relations. Vou dar uma salvadinha básica aqui, né? Aqueles bugs me ferraram, cara. Ainda estou puto por causa daquela animação que ficou ruim. Por causa do... Do disco rodando lagado. Alguém aqui? Olá. Quem é? Não estou ligado. Cadê você? Ah, tem uma porta aqui. E aqui? Ah, está trancado do outro lado. Esquece. Opa, o jarro que eu não tinha visto. Oh, que legal. Contemplem os meus poderes. Ele é o mago. Acho que eu matei um corvo. Foi mal, cara. Desculpe. Espiral. Uh... A gente está com o peru. Ah, chegou a... Ah, velho. Chegou a parte tensa. Espera aí. Primeiro a gente vai pegar isso aqui. Aqui. Triple kill. Pronto. Chegou a parte do labirinto, né? Todo mundo está jogando o dinheiro na fonte. Porque isso é legal demais. Shotgun. 1.600 platas. Incendiário. E 1.000 platas. O que mais que temos para hoje? Me dê. Me dê o que tem para hoje. Está trancada do outro lado. Delícia. Então vamos por aqui mesmo, né? Eu não queria vir por aqui, mas me forçaram. Realmente eu não gostaria. Vamos entrar nessa porta dupla. Cara, isso aqui vai dar tanta caca. Ah, falei. Labirinto. Óbvio. Tem cachorros aí nesse labirinto. Watch Dogs. Tem cachorros. Tem muitos cachorros. Tipo muitos. Você acha que tem poucos cachorros, mas tem muitos na verdade. Uh... E aqui, para abrir a porta, eu preciso dos símbolos, né? Duas luas. Duas luas fazem uma, está escrito. Opa. Alô, pronto. Sr. Kennedy. A ilha está vivo, pelo que percebo. Então, você gosta do meu jardim? Parece que você conseguiu trabalhar muito bem aqui. Eu sou muito sagaz. Eu fico perdido algumas vezes nesse jardim também. Mesmo se levar sua vida toda, você nunca vai sair daí. Você sabe que ninguém morre sem uma causa? Você vai satisfazer o estômago dos nossos bichinhos de estimação. Agora, se você me permite, eu tenho alguns laços para dar. Ele tem que perseguir duas pessoas, ele falou. Se um é Louis, qual é o outro? Tem um outro intruso além de mim no castelo? É, tem dois intrusos, cara. E nesse episódio, às vezes, vocês vão descobrir quem é. Porque eu lembro de tudo, né? Não adianta fingir que eu não lembro desses bagulhos, porque eu lembro. Algumas coisas eu esqueço, mas isso aqui não. Tá, agora eu vi em cachorro, vai ser o inferno. Só avisando. Se você acha que os bichos invisíveis eram chatos, os cachorros vão dar mais medo. Você começa a ouvir aqueles passos, tá ligado? Você não sabe de onde vem. Olha ali, ó. Larga! Caramba! Olha quantos de HP que tu me tirou! Se o verde montou! Aiô! Morreu. O cachorro foi. Ô, véi. Eu não tô afim de lutar contra vocês, não. Tô aí, ó. Tô, tô? Pega! Triple kill. Chupa, que é de uva, véi. Só digo isso. Chupa, que é de uva. 1.300 platas. É xotogano. Para cá. Olá. Cachorrinho. Se tem o lacre azul do cachorrinho. Pode confiar. É ele que gás. Eu vou até aqui primeiro. Cachorros. Cachorro. Ô, cachorro. Opa, achei metade. Irru. Tá, agora tem outros caminhos aqui. Eu posso... Ai, meu Deus. Que susto. Caraca, mano. Peraí. 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 Fica calmo. Fica calmo. Tá, cara. Eu joguei uma granada num cachorro. Eu não tô calmo. Eles me deram muito susto, cara. Que inferno. Matei. Caraca, pularam quatro, véi. Que horror. Ainda bem que eu tô sem casa. Eu não teria acordado todo mundo com esse grito. E isso que eu tô me segurando pra não estourar no microfone, véi. Ah. Os caras me borraram. Que isso, véi. Não, peraí. Mas eu vim daqui, não vim? É, eu vim daqui. Eu tô voltando porque eu sou idiota, né? Como idiota. Porque jogo como idiota. Para lá de bom grado eu vou. Só as cachorras. Opa, fera. Parece que você morreu, hein, amigo? Ei, amigo? Morreu, hein? Oi, amigo. Ai. Caramba. Que chato, véi. Eles dão muito dano, mano. Não tem como evitar. Cachorro. Não, esse cachorro tem o satanás. Ele tomou quatro tiros de doze pra morrer. Eu tô ouvindo os cachorrinhos. Ai, meu Deus. Tem alguém atrás de mim. Vai embora. Cachorro feio. Feio. Malvado. Malvado. Mas eu não sou malvado. É sim, cachorro malvado. Malvado cachorro. Eu não sou. Não me xinga. Cara, sério. Chega de cachorro. Morre. Inferno. Yo, bitch. Get out of the way. Opa. O que é isso aqui? Red gem. Gemma vermelha. Que bom. Mark Zero faz as edições. Que bom. Eu tô ouvindo, hein. Corre. Vira. Caraca, velho. Cachorro cocô. Ai. Eu me xinga assim. Opa. Erva amarela. Erva amarela. Que é o graponelo aqui. Falar primeiro comitão da cacadela. Oh, 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 oh. Como vocês zoeram. Mateus que estão aqui já, né? Já. Eu acho que não sobraram mais cachorros não, velho. É para eu ter matado todos. Opa. Ali tem mais uma coisinha. Olá, você. Sério? Munição? Ah, velho. Que lixo. E pra cá eu já fui, né? Pra cá eu peguei a primeira lua. Então dá pra subir. Se eu pular aqui não vai fazer diferença. Eu vou pular e vou parar ali mesmo. Então tem que ter outro caminho nesse labirinto desgraçado. Não sei dizer. Nada mudou. Mas nada está igual. Não é noite estranha. A gente se estranha. E fica mal. É só. Renunciar. Peguei os dois. Do escândalo morrer. Borboletas sempre voltam. E o seu jardim sou eu. Vou mexer nos treasures aqui. Primeiro combinar isso aqui com isso aqui. Depois ver isso aqui. Cabe aqui. Ahá. Sabia. Tinha que ter alguma coisa. E agora, Mr. M. Vamos subir. Agora vamos para a nossa animação. Encerrar o capítulo. Inserir. No ar. Inicie a animação. Let's go. Bitch. Put your hands where I can see them. Sorry. But following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why did you show up like this? I see you around. Ada! Ada! E é assim que você é deixada por uma mulher, né? Então, o Leon aí conversando com a Ada, né? Perguntou pra ela se é verdade que ela tá trabalhando com o Esker. E ela não respondeu. Porque é óbvio que vocês sabem que ela não tá trabalhando com o Esker. Quem jogou o Resident Evil 4 e jogou... Na verdade, jogou o modo extra dele, o Separate Ways, sabe que ela tá aí pra ajudar o Leon, né? E não para ajudar o Esker, tá, querido? Galera, então é isso aí. Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo de Resident Evil 4. Agradeço a compreensão também sobre os bugs. Não é culpa minha que a versão do ídolo rodando no Wii U tá meio ruim. Porém, vamos continuar aí no console que a gente começou a série, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo de Resident Evil 4, Wii Edition. Falou! Até a próxima! Fui!